Olá crianças, tudo bem? Olha a tia aqui mais uma vez. Hoje é quinta-feira, 14 de maio e a gente vai para mais uma aula de português. E hoje a gente vai aprender mais um som sobre a da consoante G. Essa consoante danadinha e sempre está aparecendo com um sonzinho diferente. Então, vamos dar uma revisada nos sons que ela faz. A família do G, nós aprendemos, já estudamos, eu sei que vocês já treinaram bastante. E ela quando está com o A, ela fala GÁ. Quando ela está com o G, com o G, com o G, com o G. E aí depois a gente aprendeu que quando ela está com a companhia do E e do I, ela vai falar G, com o E, com o G, com o I, com o G. Ou seja, quando ela está com as vogais E e I. O que é que acontece? Ela fala com o som do J. Ela fala G e G. Então, nós estudamos a família do G Gá, Gá, Gú, Gé e Gi Falando com o som do J Só que não para por aí Consolante G Sempre nos surpreendendo E ela então decidiu se unir ao ânguinho 1 E depois procurar as outras vogais E olha só o que aconteceu Quando ele se uniu ao ânguinho E foram atrás das outras vogais Quando ela encontrou a vogalá G, U, A Ela falou U, A Ela formou o som do U, A G, U, A Guá Quando ela encontrou o amiguinho O Ela formou outro som G, U, O Guó Então, Guá e Guó Então, todas as vezes Que com o som antes G, criança Estiver na companhia do U E da vogalá, A O, D, U, D, U e a vogaló Ele vai formar o som Guá e Guó Então, é importante lembrar também Que eles, quando estão na palavrinha Formando a sílaba Eles não se separam Eles ficam na mesma sílaba Então, vamos repetir Para a gente aprender o som O amiguinho A consolante G Quando está na companhia Da vogal U E da vogal A Ele fala Guá Ele faz o som do Guá Quando está na companhia do U e do Gó Ele fala Ele tem o som do Gó Então, Guá e Guó Vamos estudar Algumas palavrinhas Guá Rã Na Olha a palavrinha Guá Rã Na Então, você já viu Que o G está na companhia do U e do A Ele vai falar Guá Então, nós temos a palavrinha Guá Rã Ná Guaraná Nós também temos aqui a imagem de uma Ré Guá Então, olha para a palavrinha Olha a sílaba Então, Ré Guá Ré Guá Então, olha a sílaba do Guá novamente Nós temos a outra palavrinha É Guá Olha a sílaba Guá aqui novamente É Guá Então, lembrando que a consolante G Na companhia do U com a vogal A Pronuncia Guá A faz o som do Guá E o G na companhia da vogal U e da vogal O Forma a palavrinha Guó Aí, vamos Tia E as outras vogais? Ela não se junta? Ela também O G e o U Também procuraram a vogal E e a vogal I E também formaram sons novos Agora, presta bem atenção Que tem uma coisa importante Quando o G está na companhia do U e do E E quando o G está na companhia do U e do I Quando eles estiverem juntos A maioria das palavrinhas No geral Nós não vamos ouvir o som do U Ele não vai falar Gué e Gui Como a gente ouviu aqui Aqui no Guá e no Guó Nós ouvimos os três sons O som do G, o som do U e o som do A E no Guó, nós também ouvimos os três sons O som da consolante G O som da consolante da vogal U E o som da vogal O Então, formou G Já quando ele está na companhia do E e do I Na maioria das palavras, no geral Nós não vamos ouvir o som da vogal U Ele não vai falar Gué e Gui Na maioria das palavrinhas Ele vai falar Gué e Gui Mas, tia, ele nunca vai ouvir? Não, vai existir palavrinhas E nós vamos ouvir os três sons Mas, na maioria, na maior parte das palavrinhas Nós vamos ouvir apenas o som da consolante G E do E Da vogal E Porque ele vai falar Gué Gué E aqui, no G, nós vamos ouvir também do I Que vai ficar Gui Gué e Gui Tem algumas palavras em que nós vamos ouvir o som do U Mas, são apenas algumas palavrinhas Então, vamos lá Então, vamos acompanhar a leitura de algumas palavrinhas Porque, nessa palavrinha Porque, nessa palavrinha, se a tia pronunciar o som do U Vai ficar fo-guê-té Se eu falasse Gué, ia ficar fo-guê-té E a tia não fala assim A tia fala fo-guê-té Não ouvimos o som da vogal U Próxima imagem É a imagem de uma fo-gue-ira Fo-gue-ira A tia também não ouviu o som da vogal U Se não, ia ficar fo-guê-ira E nós não falamos fo-guê-té Nós falamos fo-guê-té Nós ouvimos o som do G, do E, do I Fo-gue-té Próxima palavrinha Nós temos Gui-so 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 Nós não ouvimos o som do U Se não, ia ficar gui-so Se a gente fosse pronunciar o som da vogal U Ia ficar gui-so Então, como a gente não ouve o som da vogal U Vai ficar gui-so Lembrando, crianças, que o Guará, o Guó, o Gué e o Gui Quando for na separação Eu sempre vou ficar juntos na mesma sílaba Vai ficar as três peitinhas na mesma sílaba Certo? Então, a tia vai escrever uma palavrinha Em que nós podemos mandar uma das poucas palavras Em que a gente consegue ouvir o som do U Se a tia escrever essa palavra Lim-gui-sa Lim-gui-sa Nessa palavrinha Lim-gui-sa Aqui nós conseguimos ouvir o som do U Por quê? Porque se a tia falar o Gui Vai ficar lim-gui-sa Nós não falamos lim-gui-sa Nós falamos lim-gui-sa Então, essa é alguma das palavrinhas Em que nós conseguimos ouvir o som do U Quando ele está com essa sílaba Juntamente com o G O U E o I E o triplogal Certo? Então, lim-gui-sa Quando vocês forem escrever essas palavrinhas Atenção na pronúncia Falar com atenção Com o passar da mente Para você entender E conseguir Saber Se você ouve ou não o som No geral, nós não ouvimos Na maioria das palavrinhas Mas vai existir algumas Em que você vai ter que pronunciar o som do U Para que a pronúncia fique correta Certo? Então, vamos lá separar mais essas palavrinhas Fazer o treino Separando Pronunciando bem Com atenção Ouvindo a pronúncia Você com atenção Quantas vezes você abre a sua boquinha Para saber quantas sílabas a palavrinha tem Então, vamos lá Gua-ra-na Lembrando Que o G Essas sílabas Sempre que vão ficar Na mesma sílaba Elas nunca se param G-wa-guá G-wó-guó G-we-gué G-uí-gui Elas sempre vão ficar na mesma sílaba Então, vamos lá Gua-ra-na Tiago agora Três vezes Ela vai ter quantas sílabas? Três sílabas Gua-ra-na Gua-ru-na Observe que ela ficou na mesma sílaba Ré-guá Então Ré Gua-ruá Ré-guá Observe que ela ficou também na mesma sílaba E, atenção, você está ouvindo o som das três letrinhas que formam a sílaba Da consonante G Dá a vogal U E dá a vogal A Ré-guá Próxima palavrinha É-guá A tiago da boca Duas vezes Então vai ter duas sílabas É-guá 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 Olha o guá novamente Sempre juntos Na mesma sílaba Agora vamos separar a palavrinha Fó-guê-té Fó-guê-té Tiago da boca Três vezes Então tem três pedacinhos Três filas Fó-guê-té Lembrando que nós não estamos ouvindo o som da vogal U Pois ela não é pronunciada na maioria das palavrinhas Fó-guê-té Fó-guê-té A tiago da boca quantas vezes? Três vezes Então vamos ver Essa palavrinha vai ter três sílabas Fó-guê-té Rá O som do I Está na mesma sílaba do Gé Só Gé-té Rá Certo? E Gui-zó Gui-zó A tiago da boca Duas vezes Duas sílabas Com atenção Todas estão na mesma sílaba Certo? Então, revisando Eu e o nosso amigo Gé Formando novos sons na companhia Sempre do Gé Certo? O Gé com o U Ele encontrou o A e formou Guá Gé com o U e encontrou o O Formou Guó Ouvindo Os três sons Do Gé, do U e do A Do Gé, do U e do O Quando o Gé com o U encontrou o E E o Gé com o U encontrou o I Na maioria das palavrinhas Nós não ouvimos o som do U Ele vai falar Gué, geué Gué, geuí, gui Gué, iguí Mas, existe palavrinhas em que nós ouvimos o som do E Como a tia falou Li, gui, sa Nessa palavrinha nós conseguimos ouvir o som do U Certo? Outra coisa importante que a tia vai falar para vocês agora também É que Vocês lembram que a gente já falou sobre o diminutivo O diminutivo é o tamanho pequenininho das coisas Pois é Tem algumas palavrinhas em que Para se fazer o tamanho pequenininho Nós vamos usar o Gui O Gui Unido ao Ió Então, a gente estudou o tamanho pequeno Quando a gente estudou assim Nha, que fala o manhãozinho Nha, 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 nha Pois é Nós aprendemos a fazer com elas o tamanho pequeno das coisas E agora Para vocês fazerem o tamanho pequeno das coisas Vocês vão usar o gui Guinha Ou então, guinho Tia E quanto é que nós vamos usar para fazer o tamanho pequeno? Em palavrinhas Em palavrinhas que terminaram em Gá Ou palavrinhas que terminaram em Gó Então, algumas palavrinhas que terminaram em Gá Nós vamos usar o guinho Ou guinha para fazer o tamanho pequeno A tia pode botar a palavra Formiga Formiga Olha a palavrinha formiga Terminou no Gá O G com A Então, a tia vai usar essas palavrinhas para fazer o tamanho pequeno Qual é o tamanho formiga? É o tamanho normal E qual é o tamanho pequeno de formiga? Formiguinha Então, a tia vai usar o guinha Terminou em Gá A tia vai usar o guinha Tamanho pequeno Formiguinha Então, a tia usou o guinha para fazer o tamanho pequeno Formiga Formiguinha Certo? E agora, quando terminar em Gó A tia vai usar o guinho Eu posso dizer Eu posso dizer É a palavrinha fogó Fogó Terminou no Gó Então, eu vou usar para mim fazer o tamanho pequeno A tia vai usar o guinho Então, qual é o tamanho pequeno da palavra fogo? Foguinho 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 Em Gó Tia vai fazer o tamanho pequeno usando guinho Terminou em Gá A tia vai fazer o tamanho pequeno usando guinha Eu posso dizer Amigo 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 Terminou Como é que eu faço o diminutivo? Como é que eu diminuo o tamanho dela? Amigo 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 Olha a tia usando o guinho Amigo 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 Para fazer o diminutivo Eu posso dizer Barriga Bar Bar Ri Ga Terminou no Gá Tia vai usar o guinho Barriga Barriguinha Bar Ri I, 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 Z e minha para fazer o diminutivo. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje com mais um aprendizado sobre a consoante G. Então, a consoante G, ela faz alguns sons diferentes, G, 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 U, quando está com o E, com o I, fala com o som do X, G, G, e ela também ainda tem a artimanha de se juntar com o amiguinho, com o A, com a U, procurando as outras vocais e formando novos sons. Lembrando que no G e no G, você ouve as três sons da consoante e das vogais. Você ouve o som da consoante e das vogais. E no G e no I, vai ter, na maioria das vezes, você não vai ouvir o som do U. Você vai ouvir apenas em algumas palavrinhas. E também lembrando que para fazer o diminutivo de palavrinhas terminadas, em G e no, você vai usar o guinha ou guinho. Formiga, formiguinha. Se for o lago, laguinho. Terminou o L, você usa o guinha para fazer o diminutivo. E terminou em G, você usa o guinha para fazer também o diminutivo. Então, agora, vocês podem pegar o caderno, pegar o livro, que tem muitas palavrinhas, e fazer aquele treino bem legal, certo? Com as palavrinhas que a tia colocou para vocês e também com as palavrinhas do caderno e da atividade. Faz aquele treino bem legal, com atenção, pronunciando as palavrinhas para melhorar a sua leitura e a sua escrita. Beijinho! Até a próxima aula!